Então na última parte a gente estava terminando de destruir o Malus, né? Lâmina escura com só Lâmina escura. E agora eu estou indo destruir aqui esses anus do caos. A gente começou a brigar com eles aqui. Game Mag, boa noite. Eu considerava eles caos. É, faz sentido então. Mais uma esfera então, agora separado. Eu sofri muito bullying. Pô, já alcança ali, hein? Aproveitar que não tem guardição. Vambora. Aranese está chegando aí também já. Mais um dia sem Warhammer 3, exatamente. Dia triste para toda a população mundial. Ahn... Então põe-se aqui para bufar... Catapulta de Crânios e o Oster Gigante. Slash e bufar os Arqueiros também. O Askar pode colocar aqui para tomar menos dano à distância. Será que tem alguém aqui? Tem, tem presença militar marcando ali. Então todo mundo se junta aqui. Vou deixar o Mestre do Xabral aqui por enquanto escondido, eu acho. Acontece, meus guerreiros. A Cidade do Mestre do Xabral. Você pode ir vindo para cá. Estamos em guerra com o Império, mas até agora ele não deu as caras, então... Continuo focando na Bretonha, né? Uma hora escondida. Foi o Mestre do Xabral. Só a morte espera. Ahn... Quanto é que eles foram amad Thai? Como eu tinha planejado? Vamos logoizar o Mestre do Xabral! É mais que o Mestre do Xabral. A cidade do Xabral. Viver a Mestre do Xabral. Viver a Mestre... Viver a Mestre de Xabral. Lâta do Xabral. Viver a Mestre do Xabral. Ok, ok, ok Você já foi então né Todo mundo devidamente com seus barquinhos pão ventando O Monde da Caixa já foi O Berto Carlos já foi O Pascinho do Farol já foi O Mestre Chabral já foi Pimbas tá com uma unidade a menos Por quê? Pega esse cara aqui Você tá tendo a ejecutar Você tá indo caçar Onde tá a Neferata pra mim Tá esquecido o nosso objetivo Nessa campanha? Então, vocês tinham sugerido pegar os livros Boa parte dos livros tá tudo na lustra Só que como eu vou ter que atacar os elfos E o Império e a Bretonha aliado deles Eu vou ter que acabar brigando com eles também Mas aí tem uma aqui em cima Destruindo esse cara aqui Tem outra aqui, quando a gente pegar Oito picos Que eu vou pegar assim Que eu terminar de bater nos alunos do caos E na Gaxi Zara Um dos objetivos também Que a gente já pegou Felizmente Agora eu só quero pegar Um Marco maravilhoso deles ali Que aquele Marco é Estrego muito forte Ah é, e o tiro tava trazendo reservas pra gente Tinha até esquecido disso Mas aí tem compra nova Pra que serve? Hã? Compra nova? Pacto de inagressão Pacto de inagressão Para ser envasada Eu acho Se a coisa escrita Eu sou rica Ué, é só pra falar que você é rica Não tem ponto pra gastar Não quer gastar em nada Mostra que você é rica Puxete Pegueiros do caos Quase força meia-meiga Agora eu só tenho o que fazer É só ele atacar ali Não pegando oito picos Eu não vou ficar puto E aí Andrei Boa noite Beleza Ah, até com esse cara aqui não Ignora ele Nem sei de onde era aquela batalha ali Mas beleza Ah, pô Provavelmente era esse cara aqui Os trolls também estão vindo aí Full putasso Melhora a Ekrund É, acho que eu tenho que mandar você ali Meu querido Não posso se enrolar muito Porque os caras já estão bem em cima da gente ali É, tá precisando pegar a carruagem Mas vai demorar bastante Eu já tenho quatro também Então acho que eu vou pegar Duas guardas da tumba Para fechar um exército Um exército full gigante Para bater aí Nesses trolls Escalante Arrem, meus exportadores Eu sou legal Arrem... Arrem... Vamos vir até aqui O Zardade que tinha aqui saiu fora E o Império já está aqui O Império não resiste O Zardade está bem lixo O Império vê uma treta Já fala assim Opa Estou aí A morte espera O Zardade está chegando Pronto Meu Pato isso Não faça isso! Eu acho que a gente tem que ser cuidado aí já, né? Vou fazer isso, vai. Vou precisar mandar a gente ali, senão a gente tá ferrado. E aqui a gente lança a tempestade. Pra dar mais atenção ainda em quem tá aí nas nossas terras passeando. Esse cara tá muito louco, viu? É, pera que tá todo mundo acampando, né? E aí fica imune... A parada. Tá, vamos atacar aqui... Parravon, eu vou lutar porque senão... Já morreu muita gente. E tem o exército fundo do Império aqui ainda pra brigar depois. Reforça a gente aqui... Tá, estamos esperados aqui. Tá, vou mandar vocês primeiro aqui. Vocês são meus andares que valem menos. Fica aqui... Fica aqui... Fica aqui... Você vai ficar aqui com o outro porta-almas, atirando neles. Vocês dois estão em carro a gente, não vão fazer nada. Isso aqui é a... A cidade que tem a... Arremesso de vaca. Bombardeio, foda-se... Bombardeio, foda-se... Vocês podem ir pra frente já também. Arqueiros vêm pra cá... As carro lá que eu nem vou usar vocês, então... Fica todo mundo junto aqui. Fica aqui... Ué, ué... Tem o osso gigante, então vêm pra cá... O cara do osso 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 vêm pra cá... Consima de qualquer margem aérea limpa ali... O que você pensa em mim? E suportarmos não limpar primeiro né? E aí João, boa noite... Beleza! Anos sem live Aproximadamente 0,00000001 anos sem live Foi um período triste para a história da humanidade Foi um período triste para a história da humanidade Atenção para o golpe Wombo Combo Wing Yang Aquele famoso Aquele famoso Aquele famoso Aquele famoso Esse aqui primeiro Agora esse daqui Golping Yang Podia ir para lá né Para lá né As duas do mesmo lado que não tem ninguém Cara como que pode o Então vamos subir aqui na muralha Chaco É o cara não sabe fazer baliza com a magia é foda Se aproxima aí Meu bom 70% Escavador do Graal lá dentro Pois é Se acertasse bonito Eu ensinei o quão bom Eu lembro que eu tinha até baixado o mod uma vez Pra essas magias não poder se mexerem Se você solta um lugar Ela fica parada no lugar que soltou Mas não funciona muito bem Aí eu tirei Triste a vida Venham Então venham o guarda da tumba Fazer formação aqui Pros cavaleiros A glória da tumba A glória da senhora é a última Você está seguro disso? Por que você tem que ser? Silêncio com o Gigante Esqueleu de Ainda Estão em Mir Acordou O Capão de Arenhas Dê-nãs 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 A glória da senhora está perdida Dê-nãs 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 Abraão, gente! Vou deixar uns zumbis se eu ficar brigando aqui enquanto a gente mata o resto Se nem o cavaleiro bretoniano está meio inimigo Queria até despausar essas tribus aqui em cima e ia ser foda Não é esqueletinho, é esqueleto bombado, é igual meu esqueleto do RPG O esqueletinho vai dar uma muqueta que dói Jogar de Tomb Kings igual a FFPS, a cada vez que chegar em 1 FPS doem 1 real A gente bate a meta em 1 live Beleza, mentira, nunca bateu um FPS em uma batalha É que tem dois exércitos aqui né Meu, só do meu lado tem dois exércitos Oh não meus zumbis, não Opa, eita Caralho Já tem cinco bolos no Valheim Já estamos no terceiro né, então não pode matar Senão não tem nada a fazer depois Ainda não A gente vai dar uma explorada no lugar que tinha uns goblins a planície Morremos de maneira horrível Morremos de maneira horrível еру Não é um pecado Cavaleiros do Grau se aproximando A gente vai até aqui também, a catapulta Chega mais aí Ah, pior que o Goblin é mais forte que o Troll O Troll não dá retil O Goblinzinho bosta lá com o Takap Dá hit kill Bizarro Eu duvido de você chamar o Goblin para o X1, João Duvido Isso vai ser feito Sim 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 Não, não é? Eles vão empurrar meus zumbis de novo Por que essa guarda-tumbo está vindo para cá? Essa maneira vai ficar aqui atrás Ai, tem o louco Não, não é? Eu não comiçe o botão Não, não é! O que é isso? Magia? É ... Zeus, abençoou a batalha Tu traíste É só desistir Bretonha Por que ela não desiste? É só desistir Agora acabou Não Tom ele Vamos ocupar aqui É só desistir É isso ai Esses somos nós É só desistir Seria bom pegar uns chabits Ainda mais é só brigar contra o Império O Império Não tem dó Não vamos estabelecer uma meta Vamos deixar a meta aberta Quando tínhamos a meta vamos dobrar ela Vai que a gente consegue dobrar Já pensou? Dá pra dobrar? Eu compro até um carro Carro é um negócio que eu não me vejo comprando nunca Só preju Ah Alguém que não mexe ainda Se puder coloco o nome de uma guarda da tumba De Destiny Guard Ixi tem várias mano Vou colocar o do Monde Nagashi aqui Pode ser guarda do destino em português Só porque eu Joguei em português Guarda do destino Ixi moto pior ainda Eu acho moto maior perigoso Eu acho moto maior perigoso Bom saber Ok Próximo turno do exército está pronto Quem vamos destruir? Então vá Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Estou morrendo Tem bastante arqueiro para tirar a liderança deles Acho que dá bom Tem alguma coisa para fazer aqui de item Preciso de vinho Opa Amuleto de Pazita Pazita E já que ele tira bloqueio de projétil É bom de colocar Não exerce que tem bastante arqueiro No caso do Monde Nagashi O Monde Nagashi está lotado de arqueiro Por causa das carruagens aqui E ele beneficia as carruagens Eita não consegui nem falar Ele beneficia as carruagens então Vai dar muito bom Você pode colocar no Discord, Walter No chat vai sumir alguma hora Joga no Discord lá, pô Tem um canal lá procurando grupo Joga lá, vê se a galera anima alguma coisa aí, velho Agora eu não vejo muito povo jogando co-op junto não O povo é fresco Povo fresco Ahn... Bagar... Nananana não Galbaraz não Melhor é Gruntmingo que eu não quero perder essa cidade aqui Se província resta eu não ligo Mas Gruntmingo é importante O crescimento na ca... Opa Próximo turno todos os exércitos vão ter 10% em cima Não tem resistência magia, hein Só vamos Olha, eu espero muito você conseguir bater na Lastark Viu, Aranesa Espero muito Eu vou ficar aqui mesmo pra pegar esse Aislin Level 16 E vamos lá, Pastor Bora jogar Genshin? Não, obrigado Eu vou falar de Phoenix Points já Eu até joguei inclusive em live Não curtia muito Hum... É verdade, a praia é ali Por que gostar das coisas mais pra trás? Mas ele vai cair na embasca mesmo assim Não, não vai Bom, turno de atenção pra ele que está em marcha A Lastra desembarcou ali na Stalia Duvido que a Aranesa vai conseguir pegar ele Tomara Enquanto era a campanha do Dionexcon Não tão cedo Tino tá bravo, velho A gente tacou o Império, ele é aliado do Império Vai vir com tudo aí Ele e o Império Ou o Fran Viu que não dá, né? Vai dar não Voltou Morglum Apunhalador Boa Assim, não precisava devastar Podia ter pego a cidade Mas tudo bem Segue o jogo Ok Ok E o outro E o Suran Que tá mandando lá pra atacar Os Trolls, eu acho Eu sou um Trolls Como eu posso te fazer confortável? Eu esqueço de desculpas mortais Como é que você lembra que os mortais gostam? Ele nem é um mortal, velho O cara não é um mortal Só queria que ele fosse meu vassal Porque o Alakir Harkon me odeia Doida pedra mina Pou Não quis atacar ainda Ok Vira aí girl do Twitch Se tem mais por uma semana Passaram um EDGE E já tem o PC ProRM3 Mas já falei isso várias vezes Se você não tem Porque não quer Dá tranquilo pra fazer isso aí, velho Dá tranquilo pra fazer isso aí, velho Vira aí E volta com essa carroagem Que a gente tinha tirado Para fazer o Cerco, né? Para fazer o Cerco, né? Essa carroagem estilosa Vira aí E volta com essa carroagem Coloca essa ideia aqui Pode me dar esse aqui do Xabit Para liberar o Xabit Arqueiro Mestre do Xabral A gente tem três criados gigantes Esse aqui tem o que? Duas carruagens voadoras dos elfos Na verdade esse aqui é o de águia e esse aqui é voadora Quer dizer, águia é voadora Mas esse aqui é carruagem e esse aqui é só águia Fora isso tem nada demais Tá, vamos lá enfrentar o Aislin Com o nosso exército aí Mestre do Xabral, bora Ok, vem pra cá vocês Meus guias de Nekara vão na frente Suicida louco Hum, aqui eu tenho um astral gigante Eu achei que era tudo do mesmo cara A Maria Cruz deve estar em carruagem, não tá? Está, então Porque esse é o grupo 1 também Vamos embora A carruagem voadora dos elfos novos que eu falei Mega estilosa Só a facção principal de Lothar Que tem acesso aqui Infelizmente Tentei falar pro cara colocar pros Lothar Ele fez Bia, falou que não vai colocar Aí aqui é das águias Das forotas marinhas também Águia com arqueiro em cima dos elfos nobres Vamos pra cima aí Que estamos tomando tiro de lança setas Ué Ué Ah não, aqui é o mais de errado Os elfos novos que estão escondidos Só vão aparecer quando estiver bem em cima Surpreise, motherfucker Tá, agora volta aí Sai, 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 sai Vou sair pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pra gente pegar ali os arqueiros deles Eles estão parados Eu mandei cada um, atacaram uma unidade Segundo tempo Sim Vai ter carroپaras minha que ficou presa Abracopa Difícil manobrar essa ai Os caras não tem carta É foda Só umaань through Três artísticos Vem para cá, vem para cá, vem aqui Eu vou ficar preso de novo Mortuário de Galt Mortuário de Calt Você... me deu... ...perdi um esqueleto Você foi... Triste a vida Por minha alma Tô falando dos elfos, não vejo que até os arqueiros são muito grandes Fica complicado atacar com ele Nós falamos Nós falamos Havgaret Toda a esperança é morta Pega a maldade da carruagem dos elfos 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 Desista, a slim Desista, a slim A drag foi tendo meu general As razões néassas E virou pastel Pega a maldade da carruagem Crescento de dragão Crescento de dragão Não! Eu não quero escalar ali. E a incertidão é grande! Os cérebros estão em mim! Nós estamos perdidos! Você está carente, rapaz! Morra! Ceia! O cara aqui é o senhor de cotique quando você joga com a facção deles. Ah, mas spam no celular está foda, vai de telemarketing. Nem os negócios que você cadastra para tirar em seu nome desses negócios de ficar ligando para oferecer produto está funcionando mais. Está um inferno. Ter telefone fixo hoje em dia... Aqui o problema é ser fixo, o celular não tem tanto problema não de ficar ligando. É chato também, mas não é tão frequente quanto fixo. Mas, meu, fixo hoje em dia é tortura, velho. Pega a reposição aí. Vem para cá. Vem pra cá. E... Nossa, eu posso pegar 44 guerreiros de Nekara, velho. E nem me responderam sobre os guerreiros sepulcral, velho. Então eu acho que estamos sem mesmo. Paciência. Tira mais um desse aqui. Que a gente pega dois escorpiões, pá. Que é por já uma carruagem também, né? Hum... Tira esse redimento enomado aqui. Ele está fora do lugar dele. Não deveria estar aqui. Pronto. Brione... Tira esse negócio daqui. Tem algum outro mod que pretende trazer? Gomes, só meu jogo está com mais de 180 mods, velho. Então eu sempre estou colocando mods. Mas eu só coloco mods novos na próxima campanha, né? Colocado no meio da campanha é perigoso. Pessoal da campanha é perigoso. risos de poder. Pessoal da campanha é perigoso, velho. Tira minha opinião. Um dos comandos. Ok. Marquita o sub-level aqui. Coloca... Coloca... ... ... Pimba, pimbador. Consegue pegar aqui? Forte? É uma batalhinha difícil, hein? Mas vamos lá, se a gente conseguir pegar esse forte aqui, pelo menos eu corto um caminho do império. Tá, coloca aqui. Tá, vem pra cá vocês, tem que acertar esses pingardeiros aqui, porque senão eles vão destruir a minha infantaria. Já estão destruindo. O trânsito é foda. Eu claramente mandei vocês irem pra Morer, não sei porquê só alguns que estão indo. Estou puto. Tem uns raflings ali enchendo o saco. Eu já falei que vocês não estão prontos com esse crossover, de zangijão jogando de zangijão, velho. Esse crossover destruiria mundos. Tá, aquele meu ali vai morrer. É muito pingardeiro atirando, não tem como ele aguentar não. Mas chegou na muralha, acabou pra eles. Nossa, minha cara da poder já tá aqui e ainda não pegou um alvo. Sobe na muralha, 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 sobe na muralha A gente tem esse cara que controla os bichos aqui Tigre os caralhos, ah as amazonas do Warhammer Bacana O cara que monta em cobra, ah os reis da tumba Literalmente aqui ó Olha aqui os cara montando na cobra Tem até você, isso é verdade Tem até você Os cara ativou a toa aí você fala Ativou a toa e não da para brincar não O que é isso? Você pode atirar aqueles montantes ali em baixo, e não persegue, ricks guarda ali, catapulta, você consegue acertar eles. É, o Hammer 3 tem catai velho, os chineses, vai vir dragão e o caralho aí, é que de mitologia dele, os chineses só conhecem dragão, não sei se tem mais alguma coisa. Mas provavelmente deve ter, mas dragão é uma das coisas que vem aí. E olha, dependendo da recepção de, da facção de catai aí, o 3k vai ter um probleminha de player aí, eu acho, hein? A galera vai vir por Hammer, mano. Essa torre não vira nunca pro meu lado, que ódio. Agora virou... Tudo nosso, tudo nosso. Caiu! Seria obrigado a lançar a Braba. O誰, com o registro, não saiba. Receba! O golpe do formato estranho. Realmente esse formato suga tudo, é incrível. Incrivelmente incrível. Aしてirei bispós. Gata, me chama de Warhammer, me mostra sua cova das sombras. Tava encantado do dia pra vocês. Xerissa não vai acertar nem fuder, meu querido. Aqui como é que ta o arco? Nossa, ta bem apertado. O que é que ela disse? O que é que ela disse? Tá, arqueiros. Vamos lá, é hora de vocês subirem agora. E vamos carregar essa munição lá embaixo antes da gente descer com a infantaria. E é assim que chegaremos vivos. E é assim que chegaremos vivos. Você vai voltar. Isso é o caminho. Você não é Morath, mas eu serei seu culto do prazer. Essa também é braba, hein? Lançou a braba. Descer um grupo? Se descer um, tem que descer tudo. Busca uma braba. Tem que descer uma braba. Tem que descer um grupo? Tem que descer um grupo. O que você é cobertador? Tem que descer um grupo mais forte que tem um... Tem que descer uma barba... Tem que descer um grupo mais forte de frente. Vamos tentar quebrar ali agora o portão né, acho que não tem mais cantaria que eles possam disponibilizar para fazer isso, de ir lá defender Os guardas sempre ignorantes, escorpião, vamos para lá também, daqui a pouco chega o nosso shabit aí, se der certo Pêndulo, pêndulo, pêndulo Os arqueiros, os arqueiros precisam de vocês dando apoio em cima Vem para cá, dá para jogar outra cova das sombras aqui, vamos jogar Não vai atrás não, se vocês vão tomar solda, dá magia também Ok, está na hora do shabit OOCO Rino Adobe OOCO OOOCO OOCO LROA O David JEFF Acabou, hein? Beleza Perdemos 2 guardas da tumba Eu espero que a gente tenha guarnição aqui Temos! Já peguei um level 4 Não é uma das melhores guarnições do mundo Mas... Se a gente conseguir ficar aqui Por enquanto pegue esse abutico aqui Que eu não vou conseguir ceder espaço Para recrutar agora Quem é que está usando o global? É esse cara aqui, né? É amigão Então... Nosso exército está pronto Vamos passar aqui para ir lá ajudar no... Em Ekrum Aqui... Pode colocar esquivamento da defesa corpo a corpo Dos exércitos locais Que gringos Está em guerra com o cara que rirne Mas não está em guerra com o Império ainda Tem que declarar guerra nesses caras aqui antes, né? Olha... E aqui... Cara que rirne... Pelo Império É gringor Vai lá mano Boa sorte cara Arrastei os cara para brigar com o Império mano Foda-se Se vira Hum... Hum... Cara que aqui só tem uma cidade ainda então Ultriga Stonks Opa, olha quem está aqui O famoso... O próprio... Karl Franz Nunca Tem um morteiro... Seu exército Seu exército está bem bosta Seu exército está bem bosta Se está montado no lugar da morte... Está... Então isso é um problema Dá para a gente fazer o seguinte... A gente vem para cá... A gente embosca... Ele com certeza vai querer vir para cá... Ele vai achar que... Consegue por causa da resolução automática... Espera aí... Aí... Aqui mais para frente... Sim... Ah... Sim... Sim... Sartosa most infamous! Sartosa most infamous! Sim... Sartosa most infamous! O que fazer com esses 10 mil dinheiros que eu tenho? É... É melhor aqui... Gorgazã Pode fazer todos os Shabits, o Shabit nunca é demais Toy Negra de Arkham pode subir o level para a gente colocar o Marco Aqui está de boa De uma movimentação a gente mexe todo mundo, só para checar de novo Você precisa de tropas novas. O Necropolis está esperando Eu te defio O seu exército está bem forte A chama da Cidade da Neferata Uma hora a gente chega lá, tem 4 cidades Expandir para a montanha como o Shabit sempre faz E é isso aí, só para passar Comprar um PC com esses 10 mil, se desse não é mesmo? Porque seria a renda do Warhammer para fazer a compra do PC aí, seria muito bom Acabei de bater no full stack deles, já apareceu outro Eu achei que a emboscada dela ia machucar esse exército, depois eles iam Terminar de matar ali na Stalia, mas Alastrar fez emboscada e acabou que a patrulha nem pegou ele Olha o Kalfrans aí caindo igual um patinho, como eu falei né Tadinho dele O Ulfran aparece agora, ele que está em Helmigard Ganhamos aqui o Hex Martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Os fracassos são parte da patética natureza humana Derrotou o Kalfrans Beleza Tem que achar para liberar os Orcs ali do Esmagador de Cabeça para a gente ganhar mais um Orc aí com influência vampírica Cabeça Assim que eles esbarram a gente ele declara a guerra de novo Então os lances cheias de sangue se não me engano eles tem influência vampírica também Deixa eu checar E se eles tiver eu tenho interesse em transformar eles em vassalos Não confiável, não eles não tem Então não esquece E vassalos do gringo eles Vem pra cá Ué Ah ele não tem guardação aqui Ahn Pode colocar aqui ordem pública Pensa que eu vou colocar na minha live e to confuso É rapaz, essa é uma decisão difícil Tem um peso muito grande Pensa que você pode acabar sendo lembrado pelo seu emote Pensa que você pode acabar sendo lembrado pelo seu emote Pensa que você pode acabar sendo lembrado pelo seu emote Ahn Põe esse daqui Tá pronto o exército aí Tá prontinho o sorvetinho Helmgard Vai estar o Ulfro ali em marcha esperando a gente Os deuses disagree Os deuses disagree Os deuses disagree Bom Bom A parte boa é que eles não atacaram aqui também o Forte Sol Então a gente consegue recuperar a guarnição Pelo menos um pouquinho É, recuperou nada ainda porque aqui não é aquele nível muito bom Aí já dá uma ajuda pra defender depois Aí já dá uma ajuda pra defender depois Mas eu tenho um porta-almas Então... Bora lá Bora lá Tá As reforças vêm bem no meio Mas a gente tem atacado o famoso Cantolas aqui Cantolas é sempre a melhor opção O que é isso? 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 Pois não Dou uma bonita Bom Certo Ok Vem pra cá Explode os pingardeiros De preferência Ok Ok Como é isso? Nossa, quanta gente! Exatamente, ainda bem que eu sou um cara jovem e não tenho grupo de risco Os meus 16 aninhos Vai rolar um golpe em Yang ali dentro Essa movunga que está acontecendo ali A aglomeração não pode Eles estão indo, ativaram outra torre Não vamos deixar Vamos lançar aqui primeiro Zabu Zamomuchi O demônio da gás oculto Opa, se bem que olha esse bolinho de gente aqui É só chegar perto primeiro antes da gente escolher um alvo Senão eles vão se mexer e sabe como é Bardin Gorexon está aqui O herói anão do Vermintide Gente, fique parado para tomar magias, por favor Vem aí o outro Oster Gigante O Shabits Vem aí o outro Oster Gigante As Carruais Todo mundo na mesma aqui Só de boa O que parece todo mundo quis ir para a muralha Vamos jogando esses montantes aqui Toma aí Toma aí o exílio Agora a gente joga Esses caras aqui Estão arrumando a formação Não O Horteiro está atirando na gente Parece que o namorado não vai pegar A Banner Lorde não morreu mano Mas naquelas Continua a atualização bem pequena aqui e ali Já está em um ano de Early Access E... E é isso A expectativa está bem alta mas... Está bem mé Mano Não é possível que o nome do cara é isso Albert das Teias Não, parece o nome que vocês deram Esse aqui velho Albert das Teias Foda-se o nome do cara Vocês que deram esse nome para ele Só pode ser? Por favor, venha Minha charge Eu segura Eu posso tirar lá atrás Porta Almas Não é possível que... Quem quer queira Morra Bardin, esse cara que tem montaria? Ah, então você vai para a muralha rapaz Vou abrigar imediatamente na muralha Saudades que eu ganhei se eu queria ver o bola rir, compra ai mano, tem uma versão baratinha de console Acho que era só 800 reais, mano Acho que vale em, para um jogo tão bom quanto que eu ganhei Você está até pagando pouco se parar para pensar Só 800, mano, baratinho Vai falar que não vale, 800 desconto Kios Bane Se falar que não vale, é clubista O caso deles é 380, nós também, mas ele atira por cima e quando vivente acerte Pegar do portal arraso que é mais fácil, alcança 900 Eu vou de 440, 900 é o dano de projeto Se acertar o tiro aqui agora, hein É, mais ou menos Agora acho que dá para tirar lá atrás Opa Quem nos visita hoje? Fruit Dolly Obrigado pelo follow, já bem vindo Agora sim, toma de volta ai ó Shiblimbas Tive um monte de botão para subir, mas eu estou de borracha aqui Se eu tiver que machucar só o primeiro exército melhor ainda Tive um monte de botão para subir, mas eu estou de borracha aqui Para quem paga a luz por 3 meses seguidos podendo comprar o Kios Bane exatamente na hora Tive um monte de botão para subir, mas eu vou de borracha aqui Tudo bem vindo Pai por 200 Tive um monte de botão para subir, mas eu vou de borrar aqui Se você tiver que jogar, você vai ter que jogar Pena que até chegar lá o portal, o tiro dispersa muito, não é? Aí quase não dá dano, cara. Desce aqui agora... Vou atacar os ara lá embaixo. Subi mais um povinho aqui, vai. Sobe aqui, sobe aqui... Vamos mandar usar para o Robomult também, eu acho. Ou não. Que jogo é esse negócio doido? Total Warhammer 2, se eu te olhe. Um jogo de guerra em tempo real e turn-based também. No caso, esse aqui é ambientalizado no universo Warhammer Fantasy, universo fantasia. Estou precisando dessa loucura de esqueleto batendo em um humano com magia de alma voando. É basicamente por isso. Xabit, vocês tem uma missão, velho. Seek and destroy. Uma cura geral aí. Está lotado de semigrifo aqui. O Xabit, se eu pedir para vocês virem aqui, por favor, venham aqui. Não precisa mais não, velho. Não precisa mais não, velho. Só me dá a invocação aí, show. Só isso que eu precisava. Agora é só a gente matar esse cara aqui. Que é easy, velho. Massacre. Que é easy, velho. Massacre. Ah, eu já sei quem é, então. É a gente precisa de nosafe. Da minha casa em ter de nos abandonada. Eu não vou te abandonar! Antes de nos abandonar! Enfim! Arranque! Easy